Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida mulher. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Você ligou a sua TV no lugar certo. Você encontrou a Rede Boas Novas 24 horas transmitindo Jesus. E sabe quando a gente vai sair do ar? Quando a trombeta tocar e Deus nos chamar para morar no céu com Ele. Enquanto isso não acontecer, você encontra aqui na Boas Novas o conteúdo tranquilo, sem preocupação para você e para toda a sua família. Junte a família aí toda na sala que está começando mais um Espaço Feminino. Hoje sobre mulheres multitarefas. E a sua cadeirinha já está aqui reservada na nossa sala. E que bom saber que nós estamos entrando aí na sua casa e batendo esse papo hoje com você. Lembrando, como toda vez eu começo, eu chamo você para participar do Espaço Feminino, para o Espaço Feminino continuar tendo a sua cara. Mulher que está em casa, a gente precisa da sua interação, da sua participação. Mande sua sugestão de tema, mande sua sugestão aí de artesanato, se você gostaria de aprender algum prato, alguma culinária aqui com a gente. Mande isso também, sua receita. E a sua pergunta sobre os temas variados que tratamos aqui. Para participar do Espaço Feminino é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp, é muito simples. Anota aí, código 21-981-510069. Código 21-981-510069. Você encontra boasnovas em todas as plataformas digitais. Instagram, Facebook, aplicativos para Android ou iOS. Temos também o canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá daqui a pouquinho você encontra esse espaço feminino na íntegra. Para você compartilhar de repente para alguém que possa se interessar por esse tema. Bem como todos os outros programas aqui da rede Boas Novas. Então não tem desculpa para não participar. O espaço feminino só dura uma hora. Mas quando termina, a interação começa lá. E eu espero você lá. Bem, para conversar hoje com a gente sobre mulheres multitarefas, eu tenho aqui a Tereza Amorim. Mais uma vez, ela é psicóloga e como é, gestal de terapia. Gestal de terapia, exatamente. Eu nunca esqueço, gente. Foi tão legal porque a gente vinha aqui duas Terezas e vocês aí. Ficou conversando antes do programa começar e a gente também, né? Aí perguntaram para mim quando eu sinto aqui, você que é especialista em gestal, eu falei. Não. Ainda não, porque a gente já conversou tanto aqui já já, gente. Quem sabe? Quem sabe, né? Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Também conversando aqui com a gente, eu tenho a Renata Araneca, que é especialista em inteligência emocional. Seja bem-vinda. Obrigada, Tereza. Prazer para mim também estar aqui com vocês. Na música, nós temos Roberta Fernandes. Ela também é pastora e também está convidada para bater esse papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Amém. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando desse programa. Meninas, é a nossa casa. Nós representamos mulheres do Brasil inteiro. Então, fiquem à vontade. Relaxem que está só começando e o papo vai ser muito bom. Roberta, fala um pouco aí pra gente do que tem de novidade. A gente sabe aí que o ano começou com tudo. Verdade. O ano de 2017 foi... Muita coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo passou assim, não foi? Nossa, voou. E eu estava fazendo esse projeto e muitas coisas aconteceram. E acabei agora no finalzinho, no meado de novembro. O projeto que é o CD Abraça-me. E tem sido uma correria. Esse ano de 2017, pra mim, foi muita correria. Trabalho, vida ministerial e produzir um CD não é fácil, sabe? É bem complicadinho. Porque a gente precisa se dedicar, né? Pra tentar fazer o melhor pro Senhor. E com o ministério também. Eu trabalho no louvor na minha igreja. Faço parte da Pão da Vida Paris. E, enfim, é meio complicado. Mas agora, no final, eu consegui terminar o projeto do CD. Tá fresquinho. E pra 2018? Pra 2018 é continuar anunciando as Boas Novas do Senhor. Trabalhando com esse CD que tá sendo bênção já. Tô muito feliz com a proporção que ele tá tomando. Com as portas que Deus está abrindo. E tá tocando verdadeiramente as vidas, sabe? E eu tenho recebido, assim, uns feedbacks inesperados, assim. De testemunho. E tem sido bênção. Então, 2018 é continuar expandindo o reino. Com esse CD. Com o ministrando a palavra também, que eu amo demais. E é isso. Trabalhando pra Jesus. Então, vamos ouvir, então, essa voz abençoada aí, né? Porque já deixou a gente curioso. A Roberta vai cantar a música Confio em Ti, do CD. Abraça-me e o espaço é todo seu. Amém. Olhar o céu e ver o teu amor. Descansar, 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 descansar. Com voz de um trovão, tudo lhe obedece. Não há, não há, não há, não há, não há o que impeça a Deus de operar. Afinal, o que é fé é olhar pra Deus. É andar por sobre as águas. É apenas creiras. Eu andarei, Senhor. Não olharei pra trás. Confiarei em Ti. Resiste jamais. Eu olho para Ti, eu confio em Ti Eu confio em Ti, eu confio em Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Eu confio em Ti, eu confio em Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Eu andarei, Senhor, não olharei pra trás Confiarei em Ti, deve-se jamais Eu olho para Ti, eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Eu descansarei, Senhor, debaixo de Tuas asas Tu és o meu amado, eu corro pra Ti Eu descansarei, Senhor Tu és o meu amado, eu corro pra Ti Eu confio em 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 Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Com Teus braços me livrou, Tua unção se derramou Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou a sua TV agora Estamos falando sobre mulheres multitarefas E a nossa sala está recheada hoje Isso é bonito, só mulher bonita Todo mundo sorridente Bem, mulheres multitarefas Eu acho que a gente não começa de outro jeito, né? Definindo o que é, o que significa ser mulher multitarefa Tem um empoderamento assim, né? Eu acho que a ideia desse empoderamento feminino é interessante O que uma mulher entende como empoderamento Às vezes ela acha que empoderamento é fazer mais do que ela pode, né? E a mulher a gente sabe que ela tem essa capacidade enorme de dar conta de várias áreas da vida Então, isso ao mesmo tempo é muito bacana, mas ao mesmo tempo muito perigoso Principalmente são aquelas mulheres que estão, de alguma maneira, depositando muito retorno afetivo O reconhecimento, seja no marido, né? Nos filhos, no trabalho E está sempre devendo, né? A sensação que eu acho que todas nós, de uma maneira geral, é que a gente está sempre no vermelho É, em alguma área da vida sempre está faltando alguma coisa, né? Exatamente, exatamente E é muito complicado isso, né? Eu acho que eu faço parte de uma geração de uma mulher que foi cada vez mais para o mercado de trabalho Conseguiu atingir, enfim, um espaço de respeito na sociedade de uma maneira geral Mas algumas, ainda na década de 70, infartaram Muitas, né? Eu faço parte dessa geração dos anos 80 Que eu acho que a gente já veio, né? O pessoal da década de 70 abriu mais esse espaço do mercado de trabalho Mas muitas também tiveram que passar por transplante, né? Tiveram pontes para fênaltes Existem estudos que mostram um pouco isso, né? Mas eu acho que a mulher anda muito ansiosa Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que dar conta Nessas vezes, tem Na verdade tem Então tem que dar conta de filhos, de escola de filho De trabalho, né? Um medo muito grande que as mulheres têm Até hoje de De engravidar Quer dizer, a gente percebe que a maternidade está sendo cada vez mais tardinho, né? Quer dizer, a partir dos 35 Já está chegando para os 40 Que é perigoso também, né? Exatamente, exatamente Mas dá uma assim, ufa, né? O que falar dessa mulher, né? Então Eu costumo dizer, né? Que o tempo tem O dia tem 24 horas para todo mundo Seja para os homens ou para as mulheres Mas existe muitas vezes Essa crença, né? De que a mulher faz mil coisas ao mesmo tempo E que enquanto homem Só consegue fazer uma coisa de uma só vez Eu acho que a primeira coisa A gente entender que Qualquer pessoa Faz uma coisa de cada vez O nosso cérebro Ao contrário do que sempre se imaginou, né? Já foi comprovado cientificamente Que a gente faz uma coisa por vez Só que a mulher até Por uma questão histórica Ela desde os primórdios Ela cuidava dos filhos Ela ia colher frutos Ela ia cuidar da casa E ela desenvolveu uma visão Sistêmica, periférica Enquanto homem, ele saía para quê? Para trabalhar Acabou Para caçar Então ele tinha que desenvolver o quê? Uma visão muito focada Acontece que hoje A gente vive num mundo Que independente se é homem ou mulher O mundo é volátil Tudo muda o tempo todo Ele é complexo A gente está administrando Da vez coisas mais complexas Relações mais complexas Sistemas Tudo por conta também Da tecnologia É... Um mundo também Volátil, incerto Complexo E ambíguo Então As certezas também Estão se esvaindo pelas mãos, né? O que eu costumo dizer Que entre branco e preto Existem 50 tons de cinza E na verdade Eu descobri com os neurocientistas Da Unesp Que não são 50 São 156 tons de cinza E talvez já devam existir Outros cromatógrafos Que dissociam o preto Em mais cores ainda Então eu acho assim A mulher sim Ela tem que administrar Ela administra uma série de funções Eu mesma Me divido na função De coach De empresária De mãe É... Mas a questão O meu convite É pra que as mulheres Sejam mais gentis Com elas mesmas também Porque o tempo Tem 24 horas Pra todo mundo E a gente tem que escolher bem Onde a gente vai colocar O nosso foco de atenção Aquilo que a gente vai priorizar E a gente vai priorizar Com base no quê? Naquilo que realmente Importa pra gente Sim Então a gente tem que se conectar Com aquilo que são Os nossos valores O que de fato Eu não abro mão Pra escolher Dentro dessas 24 horas por dia O quanto que eu vou colocar Em cada uma das esferas Da minha vida Às vezes eu acho até que A gente não consegue Ficar parada Eu acho que é algo Procura o que fazer, né? A gente sempre procura o que fazer Ah, você tá no ministério Por exemplo Ou você é empresária Cuida dos filhos Ah, eu acho que eu vou Entrar pra aula de balé Ah, eu vou entrar pra ginástica Eu vou fazer aquilo Eu acho que nós temos essa Não sei se isso vem Eu não sou expert, né? Mas não sei se isso vem De outras gerações Que a gente vê Por exemplo A minha mãe Ela nunca fica parada Nunca fica parada E às vezes quando eu fico parada assim Eu sou um pouco mais lenta Eu fico assim Poxa, eu queria ser Tanto como a minha mãe Mais ativa Digamos assim, né? E eu acho que isso Por exemplo A minha mãe é um exemplo E eu acho que muitas mulheres Na minha visão Tiram exemplos lá de trás Como vocês falaram, né? De mulheres que trabalhavam Que tinham uma vida agitada Já por cuidar dos filhos Hoje, além da gente cuidar Eu ainda não sou mãe Mas além das mulheres cuidarem dos filhos Hoje nós trabalhamos Antigamente era um pouco distante isso A gente só cuidava do lar O que já era muito O que já é um trabalho, inclusive Que já é um trabalho muito grande Atenção Mas nós encaixamos o trabalho No caso, né? Externo, assim, fora da casa Nós encaixamos uma atividade Um curso Uma ginástica A gente tem... Eu penso que hoje As mulheres têm um leque Assim tão grande de opções De trabalhar De cuidar do lar Mas ao mesmo tempo Eu sinto que a mulher Do dia de hoje Ela não quer ficar só nisso Ela abre um leque De opções Para aprender Para crescer E isso tudo Acaba agregando Pelo que eu penso E acaba fatigando E às vezes as mulheres Não sabem o porquê Mas ela escolheu A aula de balé Ela escolheu É verdade A gente fala aqui De vez em quando você gosta Quando eu falo Aquele negócio do vazio existencial Bacana você admirar A sua mãe aí Mas essas mulheres Que não param O que que impede Elas pararem? Que aí eu vou falar Do lado psicológico Porque elas vão Para o consultório E a gente percebe O que que está Por trás disso daí Porque às vezes Quando ela para Vem uma tristeza profunda Uma grande frustração Aí fica quicando Ela vai para lá Ela vai para cá Mas ela tem uma dificuldade Às vezes muito grande De focar Porque ao mesmo tempo Que ela está cozinhando Tem um fio Tem um telefone Ela está fechando um negócio Ao mesmo tempo Você tem que ficar bonitinha Arrumadinha Arrumadinha Então assim É muito assunto Então às vezes Carrega também Algumas questões Bastante neuróticas Eu gosto de ver até Mulheres quando elas param É verdade É verdade Até do ponto de vista Do cérebro O nosso cérebro Ele precisa de pausas Cada vez mais A gente tem visto A importância de você Parar De você respirar De você cultivar Momentos de silêncio Dormir 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 É extremamente importante Mas não só O dormir Que tem a ver Com relaxar Mas você ter pausas No seu dia a dia Que você possa respirar Para que você possa Cuidar da sua saúde mental Então esse vazio É importante De vez em quando De você se permitir Pela saúde do cérebro Agora a gente para Para pensar A gente está falando Muito A mulher faz isso Isso aquilo Aquilo outro Mas hoje em dia Se tu parar para pensar Talvez não Nas mesmas esferas Mas o homem também Está fazendo muita coisa É trabalho É academia Às vezes o segundo trabalho Para conseguir complementar A renda Às vezes chega em casa A mulher está na rua Ele ainda ajuda um pouco Em casa Então é meio que Homens e mulheres Multitarefas O negócio já Mudou um pouquinho Ele também se sente Pressionado Eu não diria Nem só que pressionado Cada vez mais Os homens também Estão despertando Para a importância De também Cuidar do filho Porque a conexão Se dá com o que? Com a presença Fica difícil você Criar conexão Sem presença E quanto mais próximo Você está Do seu filho Da sua família Maior a chance De você criar vínculos E querendo ou não A gente estava falando A chamada do programa Fala sobre A mulher quer ser feliz O homem também Quer ser feliz E para a gente Ser feliz Uma das coisas Mais importantes É a qualidade Dos relacionamentos Que a gente tem E hoje Muitas vezes Eu percebo Que as pessoas Estão tão preocupadas Em como eu educo Meu filho O que eu faço O que eu dou Como eu dou o melhor O melhor que você tem Para dar para o seu filho É a sua presença Você mesmo E quando você está com ele Estar de fato presente Brincando com ele Ou conversando com ele E não assistindo TV E ao mesmo tempo No WhatsApp A qualidade Da sua presença É o melhor presente Que ele pode ter É Fazer um programa De WhatsApp Né gente Ai gente Todo programa Acaba que erra Ou entra um pouquinho No WhatsApp Sempre Ai eu quero estar Me chama também Pronto Olha só Essa é mais uma coisa Agora eu concordo com você Eu acho que Sobre os homens Eu acho que os homens Estão mais inseridos agora Né Quer dizer A gente percebe Quanto que está mais Um pai assume mais Tarefas né Que antes ficavam Apenas com as mulheres Mas os homens Tem uma coisa Que são bem diferentes De nós mulheres Eles conseguem parar Né Então você vê Que as vezes Uma mulher está vendo Uma novela Mas ela nunca está vendo Uma novela Ela está fazendo outra coisa Ao mesmo tempo Enfim O homem consegue Muitas vezes Fazer essa coisa Essa capacidade De fechar uma tarefa De outra tarefa Né Essa coisa De que a mulher Consegue dar conta De tantas coisas Essa coisa que eu falei No começo É um negócio perigoso De empoderamento Né Essa coisa de ter poder Então ela acha Né E nós nos sentimos Né De alguma maneira Porque assim A gente dá conta de tudo E tem mulheres Que gostam de utilizar Desse Desse poder Polvo Que a gente tem Né E pra dizer Que as vezes Faz tudo E mais Só pra jogar Na cara do homem Tá vendo como eu faço E você não faz É Porque não dá nem chance Pro outro fazer Porque tem que fazer Também no tempo dela Quando ela quer Enfim A gente vai marcar Os dois programas A neurose das mulheres E o do whatsapp Eu acho que fica ótimo Porque são dois fatores Inclusive Inclusive Interessante E tem um ganho secundário Né Pro homem O fato da mulher Fazer tudo Com certeza E que daí ele pode É cômodo pra ele E existe um ganho secundário Também pra mulher Quando ela tá fazendo isso Fazendo tudo Porque daí ela pega e brada no peito Falando Não, eu sou a super mulher Mas a verdade é que A diferença entre a mulher maravilha E nós seres humanos É que a mulher maravilha é um personagem Escutei isso outro dia Eu achei muito interessante Fantástico A mulher maravilha é um personagem Nós somos seres humanos E não tem ninguém aqui Que é super mulher Tem um filme Que é muito interessante Eu não lembro agora Exatamente o título Mas é Como é que ela faz Com a Sarah Jessica Parker E que daí ela é Uma super empresária E ela é mãe E ela tá sempre atrasada Pros compromissos Daí ela esquece O jantar Que ela marcou Com o marido E daí tem a vizinha E a vizinha tá sempre bonita Tá sempre malhada Quem não tem uma dessa Ela é por perto Ela olha pra ela E fala Como é que ela consegue E no final A mulher se mostra um caco Ver que tudo aquilo Na verdade era uma fachada Então acho que a gente Tem que olhar também E entender E se perdoar um pouco Até quando né Eu acho que é até importante Pra todas as mulheres Que estão ouvindo Tem que ficar claro A gente não dá conta Essa ideia De que a vizinha dá conta A vizinha consegue Tá bonita Uma alhadinha Fitness Tá conseguindo trabalhar Os filhos estão lindos O marido Tudo ele Mentira gente Alguma coisa tá falhando A gente não dá conta Disso tudo Cada um sabe a dor E delícia de ser o que é Exatamente Tem sempre alguma coisa Que tá ali Porque isso faz parte da vida Alguma coisa sempre Tá desequilibrada Nada consegue ficar estático Durante muito tempo Mesmo porque são muitas coisas Exatamente Como é que tu equilibra Tanto prato Ao mesmo tempo Tanta panela no fogo Mas eu acho mesmo Que tem um fator Bem neuróticozinho Que eu não sei Se a gente carrega Lá das tataravós De fazer tudo Só pra dizer que fez O exemplo disso é cozinhar O exemplo disso é cozinhar Ah você tem que aprender a cozinhar Você tem que cozinhar bem Como a sua avó Você tem que fazer o bolo Da sua avó Você tem que fazer Enfim A gente meio que recebe Uma pressão Eu tô dando um exemplo De comida Um exemplo simples né Mas várias outras coisas Ó seu avô Foi um grande empresário Você pode ser uma dona de casa Mas você também tem que fazer É ser uma empresária de sucesso Eu acho que a gente Até projeta isso Sobre os nossos filhos né Não você tem que estudar Você tem que ser médico Você tem que ser advogado Você tem que isso Aquilo aquilo outro E as vezes Tem um livro Que é muito interessante Que é do Marshall Rosenberg Que ele traz Uma nova forma De a gente se comunicar Com a gente mesmo E com o mundo né E ele traz a abordagem Da comunicação não violenta E tem um exercício no livro Que ele faz você Assumir a sua Autoresponsabilidade A sua responsabilidade Sobre a sua própria vida E parar de falar Eu tenho o que E substituir o eu tenho o que Por eu escolho fazer Porque a gente sempre tem uma escolha Por mais que a gente ache Que não eu sou obrigada Nós sempre temos uma escolha E é importante que também A gente possa exercer Esse poder Que a gente tem de escolha E isso vem de uma filosofia básica Que eu gosto muito Eu sou apaixonada pelo Sartre Nem todo mundo gosta desse filósofo Eu acho que ele coloca a gente De frente com a vida Dizendo que toda escolha Mesmo a não escolha Já é uma escolha Já é uma escolha Todo mundo é responsável Pela sua própria vida E eu gosto muito De uma frase Que eu sempre acho Muito impactante né Todo homem está condenado A ser livre Livre no sentido De fazer as suas escolhas O tempo todo Então essa coisa de responsabilidade E parar de terceirizar Eu acho perfeito É isso mesmo que você falou Eu acho muito interessante Até a gente enfatizar isso Você escolhe agir ou não agir Você escolhe falar ou não falar Omitir ou lutar Então assim Sempre existe uma escolha E claro Se existe uma escolha Existe também uma reação Uma consequência Uma consequência Será que a mulher de hoje Ela acha que tem escolha De ser ou não Essa mulher com tantas tarefas Parece que está uma coisa Assim você tem Você tem que trabalhar Você tem que estar malhada Você tem que ter filhos maravilhosos Você tem que ter um marido maravilhoso Sua casa tem que estar impecável Exatamente E não pode para mim Ter muito espaço Tudo ali Então eu vou fazer um curso disso Vou fazer aquilo Não pode ter tempo livre Não Não Mas eu acho que Hoje a gente até tem mais escolha Eu consigo até ver mais escolhas Porque no passado Acho que era quase inadmissível Você imaginar um casal Que escolhia não ter filhos Hoje Eu estava vendo um estudo Não vou saber Trazer o dado com exatidão Mas que na década de 50 A média de filhos Por casal Era de 5.4 Hoje já é 1.8 E entrou a televisão Na casa das pessoas Entendeu? Então a gente escolhe A gente escolhe inclusive Se a gente quer ser mãe Na verdade A gente acha que a gente tem que ser mãe Mas não Até isso é uma escolha A gente escolhe também Se a gente vai se casar Ou não Então a gente pode escolher Até que ponto Que a gente vai aguentar Esse monte de Eu tenho o que Eu tenho o que Até quando? Quando é que a gente identifica Então Que já está em um excesso A coisa já está Tornando caldo A qualquer momento Uma bomba vai explodir Sabe quando é que eu detecto isso? Psicologicamente Quando a mulher começa A ficar esperando Um reconhecimento que não vem Ali você vê A gente tem um nome Para dentro da minha abordagem Que é ótimo Eu chamo que é o proflexivo Ele faz esperando É um negócio muito neurótico As pessoas têm Ela faz Ela não consegue promover Para ela Algum tipo de afeto De amor Então ela não faz Ela faz para o outro Para o outro a reconhecer Né? E eu acho que mulher Tem muito isso Mãe tem síndrome disso Né? E ela já sabe Que no final Não vai ter o tal Do reconhecimento Ou pelo menos Da maneira que ela espera Mas ela é capaz De dedicar uma vida inteira Mas ela não faz isso Simplesmente assim Vou fazer Né? Não Mas ela sempre está De alguma maneira Esperando Então Isso eu acho que é O perigoso Porque aí você não está fazendo Com uma escolha sua Né? Para ter esse amor Né? Que você mesmo Não consegue buscar para você Não sei se ficar claro Em vez de eu fazer Por mim não Eu faço Para agradar A você Tereza Para você gostar de mim E dizer que eu sou uma pessoa legal Olha a coisa neurótica No fundo você está falando E fazendo isso por você mesmo Exatamente E muitas vezes você faz Coisas para o outro Né? Buscando esse reconhecimento Mas coisas que o outro Não valoriza Porque você está fazendo Coisas para o outro Que tem valor para você Que Se estivesse no seu lugar Você gostaria que fizessem Para você Acontece que Existem sete Eu falo isso muito E gosto de insistir Existem sete bilhões De pessoas no mundo Sete bilhões De pessoas Completamente diferentes Uma das outras O que para mim importa Pode ser diferente Do que importa para vocês E vice-versa E as vezes eu faço Algo para o outro Esperando o reconhecimento E ele nem consegue Enxergar valor E daí eu me frustro Eu fico pensando Até nas mulheres Inúmeros Diversos tipos de mulheres Que estão ouvindo a gente Nesse momento Aquela que trabalha o dia inteiro Que pega um ônibus lotado Pega trem Pega o filho depois Já deixou o filho Na creche Ou na escola Ou na casa da vizinha Com alguém Ainda vai chegar em casa Ainda vai fazer o jantar Ainda vai botar Lavar roupa Ainda vai Gente Porque aí tem uma coisa Tem que ir também Tem uma coisa básica Tem filho Você tem que dar alimentação Você tem que ter uma casa Mais ou menos E aí assim E aí Onde é que fica também As escolhas Dessa mulher Ela já está tão pressionada Daí chega Qualquer crítica A essa mulher Nesse momento Sequestra É o que eu costumo Chamar de Costumo chamar não Existe uma estrutura No nosso cérebro Que é a amígdala Que é uma estrutura Que nos permite Identificar perigo Só que a amígdala Aciona não só Quando um animal Feroz Vem na nossa direção A amígdala Também é sequestrada Que a gente chama Quando duma crítica Ou quando alguém Falou alguma coisa Que não te desceu bem E a mulher está lá Lotada de coisa Para fazer Já trabalhou o dia inteiro Aquela pia Estou lembrando A da minha casa Essa semana E eu escolhi Deixar a pia suja Eu escolhi Eu falei Olhei para a pia E falei Pia Você vai ficar suja Eu não estou dando conta Segura a onda aí Segura a onda aí E eu escolhi Deixar a pia suja Enfim E daí Chega alguém E fala assim Nossa Como essa casa Está bagunçada É o suficiente Para a mulher Rodar a baiana Ou aquelas Que não rodam a baiana Elas pegam E camuflam Aquela raiva E aquilo Canaliza aquela raiva E aquilo Não tem jeito Aquilo vira doença Uma hora ou outra Então você perguntou Uma hora Quando que a gente sabe Que está na hora De a gente mudar O nosso padrão Basta você enxergar Que existe algo Te incomodando Já está na hora De você pensar Como criar um novo padrão Porque todos nós Adquirimos hábitos Ao longo da nossa vida E a gente vai Fortalecendo esses hábitos Quanto mais você Cultiva um hábito Mais você vai Fortalecendo As conexões neurais Associadas àquele hábito Se em algum momento Você começar a sentir Que aquilo não está sendo legal Já está na hora De pensar Será que esse hábito Que eu estou cultivando É o melhor Será que eu não posso Fazer diferente O que eu posso Fazer diferente Para ter uma vida Mais saudável Mais equilibrada Eu acho perfeito Quando a mulher Tem tempo Para pensar nisso É perfeito Quando ela se dá O luxo Também de pensar Porque aí Teve uma vez Que eu estava aqui Me lembro da sua carinha Quando a gente estava Falando do ninho vazio Porque uma hora Vai dar o carro Na hora que tem o ninho vazio Os filhos vão embora Enfim Tem uma filha de 5 anos Eu já estou com medo Desse ninho Eu tenho de 4 Olha aí Porque eu acho Que nessa hora Eu falei dos 20 anos Lembra? Você lembra disso? Eu falei Leva pelo menos uns 20 anos Para uma mulher Educar os filhos Enfim Tem aquela estrutura Tereza Deixa eu te interromper Porque a gente precisa Ir para o break Mas já que a gente Já conseguiu criar uma polêmica Está todo mundo com medo Desse ninho vazio A gente vai para o break E já já a gente volta Comentando um pouco mais Sobre essa síndrome Do ninho vazio Segura aí Estamos de volta Com o espaço feminino E aqui vai para o break Mas o papo não termina Não, nunca Com certeza Igual aí na sua casa A conversa já deve estar quente Homem falando uma coisa A mulher falando outra coisa Já deve estar Uh, o debate Deve estar rolando solto E a gente terminou O último bloco Aqui com a Tereza Falando sobre A síndrome do ninho vazio Eu vou logo Abrir para ela Porque esse é um tema Que me deixa muito nervosa Tereza, por favor O ninho vazio é aquele momento Que o vazio vai acontecer Porque acontece na vida de qualquer um de nós Na hora da aposentadoria Na hora que os filhos vão embora Enfim, não havia um vez Isso vai acontecer Mas aí pensar nesse ninho vazio E aí, o que você faz? Você consegue nessa hora fazer as escolhas da sua vida? Consegue resgatar? Porque eu acho que quando eu falei do ninho vazio nos programas atrás A gente fala daqueles 20 anos Que leva uma mulher para cuidar dos filhos Aquela coisa toda Enfim E aí, tá bom Acabou essa função na vida dela Né? É que nem um fato assim Se aposentou E aí? A partir daí Você consegue se recriar? Né? Buscar outras coisas que você gosta? Algumas pessoas não Aí elas entram na depressão Né? Elas começam a achar Uma vida inteira dedicada a isso Que depois não sabe fazer nada Isso, isso É por isso que eu costumo dizer Que você tem que desde já Desde sempre Criar um espaço para você Para você se questionar Eu gosto de fazer um exercício Às vezes indico esse exercício Para alguns coaches Chegar na hora Antes de dormir Ou na cama mesmo Você fazer uma retrospectiva do seu dia O que foi bom? E quais são as suas responsabilidades Perante tudo aquilo que foi bom? O que não foi tão legal assim? E qual a sua responsabilidade Sobre aquilo que não foi bom também? Sabendo disso É um confronto É um confronto O que que você vai continuar fazendo Que você percebe Que tem te ajudado A levar uma vida cada vez mais próspera O que que você vai parar de fazer? Né? E o que que você, né? Vai fazer diferente? Né? O que que você vai parar de fazer? O que você vai fazer diferente? E o que que você vai continuar fazendo? Então essa retrospectiva Você pode levar ali na sua cama Cinco minutinhos E esse hábito diário Vai fazer com que talvez, né? Esse ninho, né? A hora que o ninho ficar vazio Você não tem aquela sensação de Poxa, eu levei a minha vida no piloto automático Não parei pra pensar Aonde eu tava e pra onde eu tava indo Então acho que esse processo ajuda a gente Cada dia a fazer novas escolhas E enxergando onde eu tô E aonde eu quero chegar Eu consegui traçar pequenos passos Que no futuro me levem Num futuro desejado Super bacana, super válido Que eu acho que isso deveria estar na vida das pessoas O problema é que no dia a dia Eu acho que não funciona assim Né? O que eu percebo de uma maneira geral Como terapeuta, né? Quer dizer Acho que às vezes as pessoas até querem Começar Não, eu tenho que pensar mais um pouquinho Mas alguma coisa acontece no ser humano Que ele para no meio do caminho Muito difícil, né? A gente adquirir novos hábitos, né? O quanto que a gente é condicionado Eu acho que a hora que a gente mais pensa Normalmente nesse negócio de novos hábitos É quando a gente inicia realmente Um novo ano Como a gente tá fazendo agora, né? Sim, sim Sempre tem aquele negócio da velha lista O que que eu fiz na minha lista em 2017? O que que eu quero fazer diferente agora em 2018? É um dos momentos clássicos É complexo, mas é possível, né? Aliás, a primeira coisa que você tem que acreditar Né? Para o nosso cérebro Porque o nosso cérebro foi projetado Para comprovar hipóteses Então quando você quer criar um novo hábito E realmente não é fácil Você criar um novo hábito E basta você dar uma escorregadinha Que você volta para o hábito antigo Porque a gente não consegue apagar Conexões neurais já estabelecidas Essa é a má notícia Mas nós podemos criar novas Então, mas para você criar um novo hábito A primeira coisa é você enxergar que é possível Se você não enxerga que é possível Daí nem tente Porque como o cérebro é projetado Para comprovar hipóteses Você vai tentar fazer de tudo Para comprovar que não é possível Então, a primeira coisa é você acreditar que é possível Segundo As pessoas vão até no psicólogo Para comprovar isso É, né? Para escutar de você Eu quero que você me diga É aquela vázima Muito esforço de você Você vai perder um monte de coisa E ele vai ser nota 7,5 Em termos de satisfação Nem vale a pena O cérebro também trabalha na lógica do esforço recompensa Então você só vai criar novos hábitos Se de fato esse novo hábito te permitir Ter uma recompensa que para você é relevante E uma outra coisa só que eu queria dizer sobre o hábito Se você quiser criar um novo hábito Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora de fim de ano Isso é bastante oportuno Já existem alguns estudos que indicam que Se você repetir por cerca de 21 dias aquele hábito Existe uma maior chance de você conseguir dar continuidade É a teoria dos 21 dias Olha aí Existe um médico Para quem tiver curiosidade Já alguma coisa mais palpável, né? E a gente gosta muito de coisas que a gente pode controlar, né? Então 21 dias fazendo alguma coisa repetidamente, né? Pode te permitir inserir um novo hábito na sua vida Eu acho sempre muito legal e respeito mesmo o trabalho de coaching O que eu percebo algumas vezes É que se a pessoa tem muito lixo emocional Ela não consegue, né? Eu, se você me permite falar dessa maneira Eu acho que até quem quer fazer um trabalho de coaching Deveria ir primeiro para um terapeuta Eu já vi muito Eu já tive algumas indicações de coaching Me indicar para fazer terapia Tipo assim Não deu, Tereza, eu tenho que mandar para você Porque aí você tem um lixo emocional Você tem todo um ambiente que você viveu Eu não sei, por exemplo Uma pessoa às vezes Uma mulher que faz mil coisas Porque ela sempre teve aquela mãe Que teve que fazer muitas coisas Então ela tem o espelho daquela mãe Ela viveu naquele ambiente Enquanto ela não foi igual Ela acha que está errada, né? Mulher para dar conta tem que ser Fora o que ela ouviu de maneira direta Às vezes até um subtexto que foi ouvido Uma mulher tem que dar conta de tudo Então assim Olha, você tem que ser obediente Daí você sempre vai tentar comprovar essa hipótese Isso é extremamente importante E eu costumo dizer que é o seguinte O coaching é você olhar do presente para o futuro Só que muitas vezes O que acaba acontecendo? Se você não se reconciliou com o seu passado Fica difícil muitas vezes você olhar Objetivamente para o seu presidente E projetar um futuro Então isso que você falou é super oportuno E obrigada por você ter falado Porque eu acho que existe muitas vezes Algumas Até um misticismo e alguns equívocos Quando a gente fala de coaching Muitas vezes De fato o que a pessoa precisa É de terapia Para ela olhar para o passado E se reconciliar Fazer essa limpeza E depois se reprogramar Digamos assim Alguns casos são de fato De coaching direto Mas vou te dizer que muitos E se você indicar o passado Porque talvez já tenha esse lixo Quer dizer Não adianta Todos nós temos Temos muito Por mais que o papai e mamãe Fizeram tudo melhor para a gente Você adquiriu algum lixo É assim como arrumar a casa Você tem que tirar Permito em dizer Tem muita gente que acha que Coaching e psicólogos não se dá Porque um tenta roubar o espaço do outro E é muito legal A gente vê aqui Na prática Que não é bem assim São trabalhos complementares Exato E muitas vezes Já aconteceu Eu sou especialista numa ferramenta Que chama IKEA 2.0 E essa ferramenta Ela foi bastante inovadora Quando em 2011 Ela se propôs Ela fez um grande estudo Mundial Para medir O índice de inteligência emocional Da pessoa Mas não só a inteligência emocional Mas o índice de felicidade E bem estar E é tão bacana Que já aconteceu De eu aplicar Esse inventário E ele Esse inventário Sinalizar que possivelmente Aquela pessoa está em depressão Se ela está possivelmente Em depressão No estado Num quadro de depressão Não é no coaching Que eu vou tratar isso Daí eu direcionei E essa maturidade Para entender isso E saber direcionar Que é o barato A gente vai para mais um break E já já voltamos Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com Espaço Feminino E agora aqui na cozinha Vamos aprender a fazer Palha Italiana Tradicional Com a Mel Que ela é empresária E confeiteira Seja muito bem-vinda Obrigada Pelo jeito é bem tranquilo Muito fácil Olha lá E pega um papel então E pega uma caneta E anota o que a gente precisa Para fazer A palha italiana E você precisa de Duas latas de leite condensado 55 gramas de manteiga 100 gramas de chocolate em pó E 330 gramas de biscoito Maisena Lembrando que se não deu tempo De pegar o papel e a caneta Anotar Fica tranquila Daqui a pouco vai estar tudo Lá no nosso site A foto Os ingredientes Modo de preparo Também no nosso canal Do Youtube Você pode assistir De novo Quantas vezes quiser Dar pausa e voltar Não tem como errar Youtube.com Barra Boas Novas Oficial Vamos lá Mel Vamos Bem aqui a gente pegou O que? O leite condensado Isso A manteiga E o chocolate em pó Bem isso aí Esse passo Todo mundo em casa Conhece né É o brigadeiro Aí aqui a gente vai dar o ponto Pra deixar a mistura uniforme Essa receita tu sabe dizer mais ou menos quantos pedacinhos rende? 15 Rende bem 15 do tamanho 6 por 6 centímetros Mas você pode cortar do tamanho que você quiser Pode ser maior ou menor Não mais rende É Mas porque eu acho Só de colocar o biscoito Já deve dar aquela Já 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 dá uma encorpada É que o cheirinho já tá subindo Isso aí né Cheira de brigadeiro É vida Nossa Não sei se vocês já estão sentindo aí Mas Claro aqui Não tem jeito Mexe o tempo todo Espera pegar o ponto Olha E tá aquela cor bonita Vocês estão sentindo o cheiro aí também? Pelo amor de Deus Hoje é o dia Mel Vendes isso O que tu faz com essa receita? Qual o teu apego emocional com ela? Conta pra gente Ah essa aqui eu já sabia fazer Já sabia que era um brigadeiro Com biscoito maisena Aí Faz sucesso lá na tua casa Faz Aí eu comecei a vender Fiz outras receitas Fiz palha italiana de chocolate branco Que eu já fiz aqui também Legal Aí comecei a fazer brownie Comecei a fazer brigadeiro Bolo Tá crescendo E aí tá indo Tá caminhando Lembrando que os contatos da Mel Também estão aparecendo aí na tela Todo tempo Quando você assiste aí A receita Os contatos Aparecem Começando a esquentar o negócio né? Tem que dar mais o ponto Rapaz Se quiser fazer menos Ou se quiser fazer mais É só ir dobrando a receita É Legal Se quiser fazer metade De repente se for só pra uma pessoa Uma vez que essa palha italiana É que esse Desculpa Que esse brigadeiro Está pronto O que a gente faz? Aí a gente vai colocar o biscoito Ah já bota agora mesmo Isso Enquanto ainda tá quente É Pode colocar quente Isso aqui gente Biscoito de maisena Triturado na mão mesmo Sem frescura Muito fácil De repente é uma chance legal De chamar as crianças Aí pra cozinha Fazer alguma coisa diferente Amassar Não vai machucar ninguém Quebrar biscoito Ainda vai ser divertido Com certeza Olha Tá alto Deixa assim Ai Jesus Olha aí a fumacinha Já tá saindo O brigadeiro E aí gente É o tempo Não pode deixar grudar na panela Tem que mexer o tempo todo mesmo É pouco que ganha um músculozinho no braço É A gente vai malhando Vai Meninas Dá uma olhada Viu não dá uma olhada aqui nessa receita Nesse cheiro Tá uma delícia Você não sei se chegou aí O cheiro Olha isso Estou aqui pensando Se no final do programa Vai rolar As coisas aqui Quem já veio aqui Sabe que não é Não é só cenográfico não A gente experimenta também Enquanto o nosso brigadeiro Vai pegando pontos Já já A gente vai ter que terminar O espaço feminino por aqui Um recado rápido Para as mulheres Que estão assistindo em casa Eu acho delas Principalmente aceitarem Né Que de fato Nenhuma mulher dá conta Né A gente está sempre correndo atrás Eu acho que excelência É sempre um pouco isso A gente corre Atrás da excelência Mas a gente não consegue atingir Mas eu acho que o grande barato é esse Você tem que correr atrás Tem que continuar fazendo isso Tem que ficar bonitinha Malhar Cuidar dos filhos Marido Casa Mas aceitar também Que não dá Aceitar que é isso Que é exatamente Eu quero dizer para as mulheres Para que elas sejam mais gentis Com elas mesmas E a gentileza tem a ver com você Ter muita clareza De quais são os seus pontos fortes Né O que você é boa de verdade E você ser um especialista Naquilo que você é bom Né E reconhecer sim as suas fraquezas Mas lidar com elas Com mais naturalidade Com tranquilidade Lembrando que não dá Para ser a mulher maravilha Né Mulher maravilha é um personagem Mel Esse açúcar aqui Voltando Desculpa interromper vocês Para quem que ele é Já que a gente já está terminando Já está lendo todas as dicas A gente vai colocar no tabuleiro Untado com manteiga E vai levar ao freezer Tabuleiro untado com manteiga Gente Depois que ele ficar Uma hora no freezer A gente corta E passa no açúcar E como a gente aqui na televisão Faz umas magiquinhas De vez em quando Para dar tempo Né Bora trocar de lugar Eu fico aí misturando E tu faz a mágica Para mostrar para a gente Como é que fica Essa palha Já pronta Para cortar Olha aí gente Saiu Uau Tá bonito né Tá lindo Aí eu uso esse cortador Ai a dieta Vai para o beleléu De vez em quando faz bem gente Olha só Cortou Ficou Não tem problema não Não tem problema não Às vezes é assim mesmo que acontece Puxa Deixa eu pegar uma colher Tem uma colher? Tem Claro Para levantar Aqui a gente só não tem Tempo ruim O resto Tem tudo Olha aí Vai já soltar Pronto Olha só A gente coloca os pedaços Essa forminha compra onde? Essa daí para moldar? Ah no centro da cidade Tem várias lojas Loja de louça Chama o que? Molde para palha italiana? Cortador Cortador Você pode cortar o que você quiser Pode ser palha italiana Pode ser brownie Entendi Ah depois passa no açúcar É Só para ter uma porção dupla de energia Exatamente Que delícia Exatamente Ó Aí passa no açúcar Faz assim Hum Que isso hein mulheres Olha que bonito Pronto para comer E a dieta de 2018 Estão prometidas Onde é que fica gente? Segunda-feira Segunda-feira Comenta o segundo É muito bem Olha Pelo amor de Deus E aí rende De acordo com o tamanho Isso Do cortador Que tem Tem de todos os tamanhos Cortador Esse tamanho Tá direitinho Não é pequeno Não é grande demais Tá bem legal Bem meninas Eu gostaria de agradecer A cada uma Pela presença aqui A Tereza A Renata A Roberta Obrigada A Mel Espero que você em casa Tenha entendido um pouco Que a gente tem a fama Mas não dá para ser tudo Ao mesmo tempo E aceitar isso Isso não te diminui Não perde seu valor Você continua sendo Uma mulher Poderosa Nota 10 Nota 10 Um grande beijo para vocês A gente termina o Espaço Feminino de hoje Com música Música Fica à vontade Jesus Do CD Abraça-me Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Obrigada Fica à vontade Fica à vontade Jesus Fica à vontade Jesus Podes tudo mudar Podes tudo mudar Fica à vontade Jesus Fica à vontade Jesus Eu sou o vaso Fica à vontade Jesus Fica à vontade Jesus Fica a vontade Jesus Fica à vontade Jesus Fica à vontade Jesus me refaz por inteiro Eu morro pra mim mesmo Eu sou o vaso, tu és o aleiro Que seja feita a tua vontade Só quero te adorar